Nós temos alguns casos com acidentes com animais peçonhentos, nós sempre levamos a prevenção. Deixar bem claro, não existe nenhum tipo de inseticida eficaz para o escorpião. Não existe nada que o Estado preconiza como uso. Então, o município não faz nenhuma abordagem com inseticida nos casos de escorpião. Nós fazemos um trabalho preventivo, nós levamos informações, nós levamos como deve ser deixado seu imóvel para que você diminua o risco do aparecimento de escorpião e não venha a ter nenhum tipo de acidente. Isso é o maior sempre para idosos e crianças. Sim, nós sempre nos preocupamos onde tem crianças que dormem em berço. Nós levamos toda a orientação para as mães em não deixar a roupa de cama pegando ao chão, desencostar o berço da parede, deixar de 10 a 15 centímetros, deixar as roupas no avesso, olhar toda a roupa quando for colocar na criança e nós adultos também, porque você deixando ela no avesso, quando você for virar ela, você viu um lado e viu o outro. Aquela parte que a gente tem, ah, vou chacoalhar aqui e cai, não funciona. Isso é um mito. Então, a gente pede sempre esses cuidados básicos que vão dar resultados muito positivos. Rodrigo, existe uma maior incidência em algum período do ano para casos, aparecimentos de escorpiões? No período das águas, agora é o aparecimento mais oportuno deles, então a gente tem que estar tomando cuidado com esse aparecimento. A gente sempre pede para tampar os ralinhos. Geralmente, agora, os ralinhos novos, ele vem que ele abre e fecha. Porque todo encanamento que for ligado ao esgoto, está tampando ele para que não... Eles transportam, se movimentam muito pela rede de esgoto. Então, é importante esses cuidados básicos que a gente evita acidentes com animais, pessoal. Dica para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora. Uma picada, vai direto para o opa. Sim, nós somos referência para tratamento com soro aqui em toda a região. Então, todo ou qualquer acidente que tenha, não tente fazer nada que a vovó ensinou lá atrás. Procure a unidade de saúde. Nossos profissionais estão aptos para realizar todo o procedimento adequado.